O Ministério do Turismo divulgou o mapa do turismo brasileiro 2019-2021, no final de agosto, onde algumas cidades da região que fazem parte do Circuito Turístico Caminhos Gerais passaram a acostar desta importante plataforma. É uma forma que o governo federal, através do Ministério do Turismo, encontrou de priorizar os seus investimentos, as suas políticas nacionais relacionadas aos municípios. Ele faz parte de uma política de regionalização, que é uma forma que o governo federal estruturou o turismo no Brasil. E o mapa do turismo é exatamente uma listagem completa dos municípios que atendem os critérios de participação nessa política nacional de regionalização do turismo. A cidade de Machado, através de várias ações realizadas nos últimos anos, como a valorização das festas populares e eventos, alcançou a pontuação necessária e é uma das que constam no mapa turístico. Todos nós sabemos que Machado tem várias vocações, o café, as frutas vermelhas agora, a questão industrial, a questão do comércio. E a Prefeitura está engajada também, compreendendo o turismo como uma fonte de renda, uma possibilidade de geração de trabalho, de economia, seja na hotelaria, seja em eventos. Machado tem o potencial da festa de São Benedito, tem o potencial do turismo rural, o turismo ligado à natureza. Então, para nós foi uma grande satisfação, fruto de um trabalho muito técnico da nossa secretaria, visando a construção de políticas públicas também, algo inédito em Machado para a área do turismo. A cidade faz parte dos circuitos gerais e agora consta no mapa do turismo brasileiro. Com isso, pode obter mais recursos para serem investidos na área. A colocação de Machado no mapa do turismo brasileiro possibilitará nós pleitearmos recursos do governo federal, através do Ministério do Turismo, para obras de infraestrutura, seja revitalização de pontos turísticos, apoio para eventos, para infraestrutura de eventos, em parcerias com a iniciativa privada, seja com pesqueiros, seja com bufês, seja com restaurantes, com bares, com hotéis. Então, abre um leque de possibilidades para a gente empreender na área do turismo. De acordo com o diretor executivo da AME, que atua na área de consultoria do setor cultural, o trabalho desenvolvido junto à Prefeitura de Machado e outras cidades da região possibilitaram esta tão importante classificação do setor do turismo para a cidade. Os municípios têm algumas obrigações, como fazer parte de uma instância de governança regional, como os circuitos turísticos, possuir um conselho municipal de turismo, ter um órgão gestor específico, possuir um orçamento específico para isso. Enfim, é uma forma de estruturar e categorizar os municípios que estão implantando suas políticas municipais de turismo no Brasil. Sou criado, nascido aqui, então a gente apaixona por lugar onde a gente nasce. Porque a Machado é uma terra aconchegante, os amigos daqui são amigos daqueles que a gente pode confiar. Desde os antigos até hoje, Machado é uma cidade acolhedora. Machado sente prazer em receber as pessoas, é apaixonante. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. E conta ainda com a emissão de certificado digital para os municípios que o compõem.